Gravando! Então, macacada, aqui é o nosso famoso chalé em Bolinhas. Chegamos na tarde de hoje, depois de mais ou menos 12 horas de viagem. Uma viagem muito tranquila, por sinal. Mas ficamos apenas duas horas parados no engaçamento e nós não descobrimos o porquê. E chegamos agora da praia. Estamos aqui nos trocando. Pode ver o nosso amigo Otário lá em cima. Ah, amigo Otário! Ele tá querendo dormir, mas sabe como é que é, né? A gente tá de férias. E eu vim da Alemanha, então vamos deixar o menino adormir. Pode se ver que são dois chalés bacanas. Eu queria saber quem habita o outro chalé. É, tem uma outra turma aí que já tava habitando antes. Já tava ocupado. Vamos mostrar lá dentro, Portuga. Vamos lá. Por favor. Tô te acompanhando. Acompanhe. Essa toalhinha rosa, por favor, não pense mal de mim. Não pense mal. É apenas minha toalha de uso privado, ok? Não pense mal. Vamos entrar. Olha que bacana o lugar. Que legal, hein? É, esse lugar aqui o Chicão conseguiu um lugar... Chicão, tá certo? É Chitão. Ah, Chitão. Então conseguiu lá uma bagatela. Esse lugar é muito legal. Dá uma olhada na cozinha. E aqui já faz uma integração com a sala. E com a mesa de jantar também. Então a galera pode ficar papiando, conversando, fazendo comida aqui, numa bomba, uma cerveja. E ó, tem até jantar, 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 show de bola. Show de bola novinha. É, show de bola novinha. Ó, não tem nada dentro. E aí, aí o banheiro já é aqui, integrado, na parte de baixo da casa, junto com a lavanderia. Tem que ter feito isso. Nós temos até uma máquina de lavar. Olha que beleza. Acho que o cara... Eu nunca fui pra casa e tinha máquina de lavar na minha vida. Primeira vez que vai tudo bom, Minhas. Vamos lá pra cima. Vamos lá. Nesse show de bola. Também temos dois quartos. Tem alguém pelado aí em cima, por favor. Estamos fazendo lá. Estamos fazendo um vídeo aqui. Tá todo mundo novo? Obrigado. Acende aí. Deixa eu apagar a luz do que eu tô com ela. Deixa eu aprender. Deixa eu ser isso aí, que eu tô filmando. Peraí, vocês vão fazer engarrafamento. A deita aqui. Quero descer, vocês querem subir aí. É, a gente tá filmando. Estamos gravando aqui. Tem, desce e tem a preferência. É negativo. Acabei de precisar me dar assim. Se eu encontrar o seu cara a metade, do cupido você escolhe o perciso. E quem quer conhecer e iniciar o bate-papo, ligue a televisão 1077. Você vai deixar o cara daqui pra ter isso, cara? Só tem tempo que você fala um minuto. Eu acho alguém do Avivo, então. Vamos subir ou não vamos? Vamos atropelá-los aqui. Não, não, não. 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 A gente tá fazendo documentário. Eu tô filmando. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. A gente vai arrumando pra sair. Porque a gente tem que ir. É um documentário super importante. Ai, Jesus. Eu não me compro. Meu Deus. Oh, meu Deus. Eu sofro aqui. É difícil. A vida aqui não é fácil, por favor. Vamos lá. Vamos subir e vamos acompanhar aqui o português. Vou entrar aqui nessa... Tem um adjacente aqui. Mas pra você continuar filmando aqui. E eu não vou continuar. Lado direito, quarto do casal. Cama de casal. Muito bonito. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Como vai? Gostou do seu quarto? Gostei, gostei. Arejado, né? Arejado. Bastante janela, ventilador. Tem uns pedidos loucos, mas vamos lá. Vamos que vamos. E aqui seria o quarto das crianças, né? Na verdade. São três camas de solteiro. O quarto das crianças é bom. São três camas de solteiro. Como você pode ver, as duas crianças maiores. A irmãzinha, o Joãozinho, a Maria. E ali o Pedrinho, né? Com certeza. Só que aqui a gente vai dar uma adaptada, né? Porque nós temos dois. Um outro casal e um cara que tá, assim... Meio... Sobrando, né? Não, o cara tá na caça. Não, sobrando, cara. Olha a cabeça do Portuga, tá batendo no batente da palavra. É uma casa dos sete anões aqui. Que louco. Mas a casa é muito boa. Eu gostei, gostei. Tem que ter ventilador aqui. Vamos embora. É isso aí, galera. E é isso aí. Agora, depois dessa demonstração do Portuga... A gente vai finalizando aqui. E... Até mais. Em bombinha. Porque a gente tá com fome. É. Ya.